Fala aí, galerinha, beleza? Bom, moçadinha, estou aí de novo, dessa vez estou aqui no fórum do Fishing Planet e olha só que legal, hein, moçada? Saiu as primeiras imagens e revelado o novo rio aí do Fishing Planet, né, moçada? Então tá aí, ó, o rio Selenge da Mongólia aí, a região da Mongólia vai ser o nosso próximo rio aí do Fishing Planet para a gente aproveitar a pescaria dentro do rio aí, né, moçada? Vamos correr aqui rapidinho, só para mostrar, tem algumas imagens aqui, eu vou deixar o link do fórum aí na descrição do vídeo para vocês estarem, quem quiser, né, vendo todo o conteúdo, né? Eu só vou mostrar um pouco das imagens aqui, moçada, para vocês verem, realmente está muito bonito, como sempre o Fishing Planet sempre trazendo imagens lindíssimas, né, dos lagos aí e dos rios, né, então não ia ser diferente nessa nova atualização, né? Então vai ser bem legal, bonito para caramba, tem as imagens aqui, são belíssimas, moçada. Aqui, como é na região da Ásia, né, então provavelmente vai ser frio, né, então eu acredito que vai ter uns peixes bem legal aí para a gente pescar, né? Vamos ver aqui então o que mais me chamou atenção aqui, moçada, foi algumas, vai ter algumas interações ali, como já tem aí nas últimas atualizações, né, eles colocam aí algo a mais aí dentro dos lagos, não só o peixe, né, então tem aqui algumas interações aí, vai ter com cavalos, tem mais uns bichos aqui, pelo que eu vi aqui, né, então moçada, muito bonito aqui o lago, parabéns aí ao Fishing Plante e pelo desenvolvimento de mais um rio aí, provavelmente vai ser um belíssimo rio, né, como vê na chegada da atualização, você vai superar essas expectativas, né, mas está muito bonito as imagens aqui, realmente está muito legal. Bom, o que o pessoal quer saber, a princípio, né, está aí mais umas bicharadas aí, né, o pessoal quer saber da data do lançamento, né, quando vai ser lançado aí o novo rio, então no Fishing Plante, a princípio, pessoal, a gente não tem aqui informação nenhuma sobre isso, então ainda eles não divulgaram a data do lançamento, mas não vai demorar muito, né, a gente acredita que entre 30 e 45, 60 dias aí vai já estar disponível a atualização, né. Então, outra coisa sobre a atualização, a gente espera que seja para as três plataformas, também a gente não tem aqui informações sobre isso, mas a gente espera que seja para as três plataformas de uma vez, né, vamos ver se desta vez eles conseguem fazer isso aí, né, se não vai ser naquele esquema, primeiro para Steam, depois para os consoles, né. E é o seguinte, pessoal, uma outra coisa, então, que vocês querem saber é os peixes, né, vamos ver se eles deram alguma dica aqui, pelo que eu vi, sim, eles estão dando aqui umas dicas aqui sobre os peixes, e eu acredito que o principal deles vai ser esse Carinhas aqui, hein, moçada, ó. Esse aqui é o timing, para quem já pescou ele aí em outros jogos, né, com certeza vai curtir para caramba. E eu ainda não peguei ele, peguei pequeno só, lá no Russia Fishing 4, mas é um peixe que, ele é grande, pessoal. Aqui ele está dizendo que ele pode exceder 60kg, mas comparando aí com o Russia Fishing 4, que já tem ele, né, ele bate em 90kg, esse peixe, então, provavelmente ele vai ficar entre esse peso aí, 60 e 100kg, mas é um peixe muito forte, né, moçada, então, vai ser um peixe bem legal de se pescar, né. Bom, aqui, continuando aqui com as informações, eles têm a chegada de duas iscas novas aqui, que eles já divulgaram, né, que é essa mini manivelas aqui, ó, e esse, o rato artificial, né, esse ratão aqui, para pegar justamente o timing, né, que curta esse tipo de isca aí. Aqui tem algumas iscas naturais aí, que eles já colocaram aqui como conteúdo, né, que vai vir na próxima atualização, então, vai ser bem legal. E revelaram alguns peixes aqui, pessoal, eles revelaram alguns peixes aqui, e eu vou mostrar para vocês, eu acabei puxando da internet aí esses peixes aqui, que eles acabaram divulgando, a não ser o Pyke, né, que a gente já conhece, o Pyke, o Lúcio Europeu, e que a gente já tem, eles já colocaram aqui, que além do habitual Pyke, né, vai ter aqui o Burbolt, vai ter também o Archie Griling, o Rumpek, Rumpek, Whitefish, o Lenuk, e o Baikal, o Moon, né. Então, esses peixes aqui, pessoal, a gente já tem no Rússia Fishing 4, então, tomei a liberdade aqui de puxar da internet aí, até pedindo licença para o pessoal do Rússia Fishing 4, para estar mostrando para vocês aí algumas imagens desses peixes aí, e estipulando mais ou menos os quilos que ele bate lá, para a gente estar depois comparando com o que vai sair aqui no Fishing Planet. Beleza, moçada? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, a primeira imagem aqui, ó, é do Archie Griling. Esse peixe aqui, pessoal, ele vai bater aí, eu acredito que em torno de 3, entre 2 e 5 quilos, mais ou menos, né, mas eu estou achando que vai ser uns 3 quilos. Então, peixe pequeno, peixe bem legal de se pescar, né. Como as imagens são meio pequenas, pessoal, às vezes fica meio distorcida aí, mas eu acho que dá para vocês verem, né. Então, o outro peixe aqui, pessoal, que eles anunciaram que vai vir, é esse Baikal-Omu aqui, ó. Esse Baikal-Omu aqui, até, ele já tem no Fishing 4, né. Então, esse peixe aqui, lá, ele bate em torno de 7 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né. Então, provavelmente, vai ser por aí também, né. O outro peixe aqui, pessoal, que eles já divulgaram também, é esse Lenuk aqui, ó. Ele vai dar em torno de 7 quilos, mais ou menos, né. Então, eu acredito que deve ser esse, né, pelo que eu puxei pela internet, ele saiu esse aqui. Então, bem provável que seja esse aqui mesmo, né. O outro peixe aqui, pessoal, que eles anunciaram, vai ser esse desgraçado, que nem vou falar o nome, de novo, que eu não sei aqui. Ele vai sair aqui em torno de 6 quilos, mais ou menos, aqui também, né, moçada. Então, eu acredito que vai ser um peixinho bem legal de se pescar, né. E o outro peixe, é um peixe bem legal, esse peixe aqui, o pessoal gosta de pescar, né. É o Burbolt, é a nossa lota do rio aí, que o pessoal conhece, né. Em torno lá, bate uns 16 quilos, então, pode ser que seja um peixinho bem legal para se pescar aí também no Fishing Planet. Beleza, moçada? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem aí da nova atualização. Eu já estou curtindo, eu acho que vai ser da hora para caramba. como eu falei, bem que poderia vir um flyzinho aí, né. Opa! Bem que poderia vir aí um flyzinho aí para a gente poder pescar esse timing de fly, né. Já imaginou? Seria top demais, hein, moçada. Mas é isso. Eu vou deixar aí o link aqui do fórum na descrição. vocês podem estar curtindo aí e acompanhando toda a escrita aqui com calma, né, e ver realmente quais são as novidades. Beleza, moçadinha? Então, está aí. Ficamos aguardando já ansiosos aí a chegada do novo rio, hein, né. Está aí o rio quase disponível para nós pescar aí. Valeu, moçada? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. e eu espero que vocês curtam aí também a nova atualização. Valeu, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!